Fala aí galera, beleza? CatuGaming na área Hoje vim trazer um mod pra vocês de GTA V Um mod que eu achei bem bacana E resolvi trazer pra vocês É um mod onde solta turbo os carros Eu achei bem bacana Deixa eu só mudar a câmera aqui Pra vocês verem melhor Eu peguei um carro aqui bem da hora Pra escolher uns carros Peguei esse daqui Pelo mod aqui, deixa eu só fechar aqui Vou pegar um retão aqui Vou mostrar pra vocês verem Pressionando a tecla T Ele pega e dá essa velocidade É muito útil pra você que quer fugir da polícia Ou pra você que quiser um mod Pra poder tirar uma onda Não pode ser usado no multiplayer Só no modo single player mesmo Eu achei bem bacana Vou deixar o O link na descrição Pra vocês baixarem Lembrando que esse mod é somente pra jogar offline mesmo Não pode jogar offline Senão você pode ser banido Só fixar o carro aqui Veículo Fix Vamos ver se vai achar alguma ponte Alguma coisa Porque não tem muito o que falar O mod é É ativado pela tecla T Olha lá Eu achei bem bacana mesmo Fazer as missões Achei ele bem útil Pessoal resolvi estar ali com vocês É isso aí Vou rir Beleza gente Espero que vocês tenham gostado do mod Se gostou não esquece de deixar aquele like Favoritar o vídeo E a galera que não é inscrito no canal Se inscreva Beleza Agradeço aí Valeu Até mais Até o próximo vídeo Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti